Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, Lucão Esquece, estourado Ok, move out Fire in the hole Double kill A site Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Bomb on O que é isso? Double kill! Smoking bomb. Smoking bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! B-Sight! B-Sight! Esse cara é muito doente, cara. O que esse cara tá fazendo aí? O cara que tinha medo dele dentro do B, velho. Smoking bomb! Smoking bomb! Smoking bomb! Smoking bomb! Double kill! B-Sight! Smoking bomb! 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 Essa vida é triste Beleza É tático, mano, de granada Essa porra Morre não, né 72 balas pra matar o cara A missão foi um sucesso Vamos acabar logo Ir pra casa Todos vão viver Flash Olha a fumaça Fogo no buraco Granada Fumaça Flash Vencemos O Globo no rito Olha a fumaça Granada Fogo no buraco Uma bomba desse tamanho no chão Que vocês não veem Cuidado com seus olhos Flash Double view Vencemos Flash Granada O inimigo tá aqui Preparem-se Mas é óbvio que sim Olha a fumaça Definitely Lâta Ou Até agora Lâta A fumaça Ou Tax determine Mas é só Se é dólar ou Enfimyou Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Gramada! Já melhorou, vou ter que melhorar! Eu sei que você é velho! Peguei diamante 1 já na vinica! Nossa, começou a dar um daninho! É, para quem estava prontinho na 4? Ainda hoje? Não fique cheio de cargado! Não escreve que é muito... Revencemos! O Global Risk venceu! Opa, meus queridos! Está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adiciono meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal! Acesse a descrição! Está pior que ouro, meu... Não! Sem chances! Cuidado com a bang! Smoking grenade! Double kill! Acesse o smoking prima, né? Granada de fumaça! нами! Plata em mouse! Então, foi choro cedo! Acesse o conscience facebook beso! Chronade! Fogo no bordeiro! Helena! Acesse o onto!」 C工 shouting! Faltada no bombeado! Afirmativo! Fogo no buraco! Esse cara! Fire no hall! Fire no hall! Granada de fumaça! A missão foi um sucesso! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Bom trabalho! Bombeado! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Flash bomb! Vecto no murro! Tarno! Tarno! Vou piece de großes! Em esforço seus olhos! Apresentação de mar. Foco no buraco, bombear, 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 afirmative. Bombear, 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 afirmative. Bombear, afirmative. Bombear, afirmative. E aí